Vai Sobina Patalônia 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 E aí E aqui vem a mais nova, mais raposa melodia Puerto Rico, Puerto Rico Para Andra e para todos os convidados O que é isso aí? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Metrovandra 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 Saúl da lua, 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 sofia Metrovanda lua, lua, sofia com o lua Ch Attanúba-núba-núba-núba-núba-núba Ch traffic tá lua, sofia com o lua ChảnDash Saia já no tema Saia já Asta vine si intromisa Într-o rochie de seara Într-o rochie de var Voi dai soptul la vrejeala Frumoase, frumoase lor Bă, buși-o parbi Dacă te duc la Dubai da-i tu furan la abi Esti fie vino, nu o sa-mãnayn Da- 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 Vai cate ce art convandul cat e-n mâna mea E vem o melodia, não, não, em premia, como você quer Jorge Gipsy Stai, dança-o, românça-o, balançou E vem a gente Gipsy Stai, dança-o, românça-o, balançou Morteia, mă, caia-șa-zul Asta-o, zahitana, ea ea capivana Locul num ispiranda Gipsy Stai, dança-o, românça-o, balançou Morteia, mă, caia-șa-zul Asta-o, zahitana, ea ea capivana Locul num ispiranda Morteia, morteia, morteia 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 Pekino! E para toda a luna, Para toda a luna, E para toda a luna, E para toda a luna, Para toda a luna, Para toda a luna, Para toda a luna, Pai, Gândi-o no micah cigandã, Asculta-te a rar-meã, Zicã-n ea mã iubea, Negrã-te isus cuvã, Mã mã ce tãne dãgã, Zicã-n ea, Cipcistai de dansu, Romanez banansu, Mordã-i amã caia-si nasu, Da-mi seazã hitanã, Ea e capioara, Locul nu numi spira-n ea, Cipcistai de dansu, Romanez banansu, Mordã-i amã caia-si nasu, Da-mi seazã hitanã, Ea e capioara, Locul nu numi spira-n ea, Bona-i amã-i amã, Dora-i amãцate ela, Ea e capioara praia te Scottishas, Dora-polisışos! De G-C distribute-te riachas Pitgane, coffee De La Ana's Foi eu tenho na bursar Foi eu tenho na bursar Romanezba nasu, borda ea mãe caia a chãzul Dança-se a chitana, ea e capivana Locul no do de spirãnda Luz está el dançul, Romanezba nasu Morda ea mãe caia a chãzul Dança-se a chitana, ea e capivana Locul no do de spirãnda Am fost-o em vacança e a-s vrea s-auzi-se, tata Ce-am adus eu de la Saudici Muzica 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 Facui live pe tiktok Si ce crezi am facut un dolar? Mamã Bobita Bobita Dolarul fermecat Muzica 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 Chia Muzica O que é isso? O que é isso? Oliana, Oliana, viaça ta e inima ta Oliana Care não está lá em nós de data essa Dar não se esqueçam de ea, de Oliana Oliana, a nossa nossa Ia-o! Ia-la, 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 ia-la Mãe a nebudeana E-a-la, ia-la, ia-la Mãe a nebudeana E-a-la, ia-la, ia-la Mãe a nebudeana I-a, na, na, na Ver num, um, um da I-a, na, na Pou problemasão Eu não se esqueçam de hoje I-a, na, na ,mãe-la, ia-la Mãe a nebudeana Ruta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Nico, cana, erão T적ia o milho há de contra Andra, andra Cur生 qual é? Estie, Anita Mãe Ela, andra, andra Mais é dulce ca o moão R다-á-á-á, vói doce canal over R- ambra-na-á-á, vói doce canal over R- Ó-óóóóóóga Rá-á-á, uita-ci-vala- Damn, drá-da-da Dão a pé ci Bilena Tupu pucutaa na ravia Rá-á-á, là-tá-da-da Rá-á-á uita ci Bala- spawn R du tu tu da Dão a pé ci Bilena Tu tupu tupu tucará Fra-ona Salve a Corinto 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 Salve a Corinto